E aí Que rápido na volte action meu querido Fazer mais esforço A granada é safada Valei, ai Olha aí rapaz, que isso O que? Ah não Não, não Que isso, que sucesso É muito rápido Eu juro que eu não to cheatando Eu descobri muito o avanço dos caras agora Que isso? Não, ainda bem que eu to gravando Até acabou a munição cara Não Que delícia cara Muita dopamina